Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito da encefalopatia crônica não progressiva da infância. Porra, Felipe, mas como assim encefalopatia crônica não progressiva da infância? O que significa isso? Por que esse nome tão complicado? Na verdade, a encefalopatia crônica não progressiva da infância é a antiga paralisia cerebral. Então, antigamente a gente chamava de paralisia cerebral. E aí a gente vai ver as principais causas, as principais sequelas, os principais tipos de comprometimento dessa paralisia cerebral, que atualmente a gente chama então de encefalopatia, ou seja, é uma patologia que acomete o nosso nosso encéfalo. Ela é crônica, tá? Por quê? Porque na verdade ela não vai ter um ponto agudo, algum incidente agudo que depois vai melhorar. Não, ela vai ficar crônica, vai ser um processo crônico com sequelas crônicas que vão se estender para o resto da vida desse paciente. Ela é não progressiva, por quê? Porque na verdade a maioria das encefalopatias, elas são causadas então normalmente por diminuição do suporte de oxigênio para uma determinada região encefálica. Consequentemente, existe uma necrose daquela região e aí os sinais e sintomas então eles vão ser definitivos. Beleza, Felipe? Mas por que não progressiva? Porque ela não é uma doença que vai evoluir, tá? Então quando a gente fala de uma encefalopatia crônica não progressiva, ou seja, da paralisia cerebral, significa que ele teve uma lesão encefálica, que ele tem sinais e sintomas, que ele vai ter sequelas disso, só que essas sequelas não vão evoluir. Felipe, mas essas sequelas, elas são maiores ou são sequelas menores? Depende de caso a caso. Então nas encefalopatias crônicas não progressivas da infância, ou seja, as paralisia cerebrais, a gente pode ter desde sequelas quase incapacitantes até sequelas muito pequenas, tá? E é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Então antes da gente entrar aqui, eu coloquei para vocês algumas referências aqui, tá? Antes da fazer a introdução aqui, tá? A minha referência principal então é a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral. No site da Associação Brasileira de Paralisia Cerebral vocês vão encontrar diversos conteúdos, tá? Bastante atuais e tanto conteúdos voltados para clínica, voltados só para sinais sintomas, só para espacidade, quanto conteúdos também voltados para tratamento, reabilitação desses pacientes, tá? Outra literatura que eu gosto muito do Bobat, tá? Que é uma técnica muito utilizada por nós fisioterapeutas, então no tratamento, na recuperação de crianças, então com encefalopatia crônica não progressiva da infância, tá? E do Instituto Nacional também de Desordens Neurológicas ou Distúrbios Neurológicas e Acidente Vascular Cerebral, né? Os AVCs, tá? Nesse site também a gente vai encontrar muita coisa bastante interessante, muita coisa atual aí para a gente poder estar discutindo. Então olha só, primeira coisa que a gente tem que entender, definição do tema, tá? Então quando a gente pensa então em encefalopatia crônica não progressiva da infância, ou seja, uma paralisia cerebral, como é que a gente pode definir isso então? Ela vai ser então o grupo de desordens, tá? Do desenvolvimento do movimento e da postura. Felipe, por que do desenvolvimento do movimento e da postura? Porque normalmente, na grande maioria dos casos, a gente vai ter então uma lesão com comprometimento de áreas motoras, principalmente então relacionadas ao nosso córtex frontal, tá? A maioria dos pacientes que apresentam então a paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva da infância, apresenta espacidade e lesão piramidal, 95% desses pacientes. Felipe, mas essa espacidade vai ser simétrica, assimétrica, vai ser de membro superior, de membro inferior, ele vai ser quadriplégico, diplégico? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Altera a postura também, por quê? Porque muitos pacientes então eles vão ter uma alteração cerebelar, beleza? Muitos pacientes vão apresentar então o curso, vai evoluir então com uma ataxia e simplesmente o simples motivo dele alterar a motricidade já vai gerar uma alteração, uma compensação na postura. Então, isso vai causar limitação nas suas atividades. Atividades laborais, quando esse paciente então, quando esse indivíduo for capaz ainda de desenvolver atividades laborais e na grande maioria dos casos é, mas em alguns casos então ele pode ser incapacitante, mas também nas suas atividades de vida diária. Felipe, limitação significa que ele não vai conseguir fazer? Não. Limitação significa que ele pode ter dificuldades, pode ter limitação e ter dificuldade ou ele pode ter incapacidade. Então, a limitação é diferente da incapacidade. Então, são atribuídos a distúrbios não progressivos que acontecem no cérebro em desenvolvimento. Então, a grande maioria dos casos acontece ainda durante a fase embrionária, durante a fase gestacional. E a grande maioria dos casos então está relacionado, associado a sofrimento fetal. Então, como é que a gente vai caracterizar as encefalopatias crônicas não progressivas da infância? Então, quando a gente vai caracterizar, a gente vai caracterizar principalmente relacionando as síndromes aos três principais sistemas comprometidos. Que sistemas são esses? Sistema motor. E aí, quando eu coloco esse sistema motor, eu coloquei para o lado aí para vocês, ali embaixo, eu coloquei lá o nosso homúnculo de Penfield. Então, esse homúnculo de Penfield seria a representação da área motora, nossa representação cortical motora. Esse homúnculo motor, então, ele fica localizado no nosso giro pré-central. Então, se eu tenho uma lesão no meu giro pré-central, que é a minha área motora primária, também chamada de área 4 de Brodman, eu vou ter um comprometimento motor. Mas um comprometimento motor na origem da motricidade, na origem da minha via piramidal. Ou seja, no que a gente chama de neurônio motor superior, ou primeiro neurônio motor, que é da via piramidal. Então, que sai lá do meu giro pré-central, no tracto córtico espinhal, via piramidal, e que depois, então, vai ser o meu gatilho do movimento. E ali, é claro, tem a representação, então, das áreas que vão ser enervadas por cada um desses neurônios, então. E aí, a gente vai ter a distribuição de acordo com a representação cortical de cada área do nosso corpo. Depois, a gente também pode ter síndromes sensoriais. E aí, nas síndromes sensoriais, eu coloquei a imagem do tálamo. Felipe, por que você colocou a imagem do tálamo em síndromes sensoriais? Porque todas as vias sensoriais, ou seja, todas as informações sensitivas, antes de chegarem as suas respectivas áreas corticais, para serem interpretadas e codificadas, elas passam pelo tálamo. E depois, então, a gente vai ter neurônios de projeção talâmico, que vão projetar, então, essas informações do tálamo para as respectivas áreas. Então, exemplo. Se eu tenho uma informação auditiva, a gente sabe que o nosso córtex auditivo fica localizado no nosso lobo temporal. Beleza? Mas eu sei que o meu córtex visual fica localizado no meu córtex. O cipital, eu sei que a minha parte relacionada à minha memória, à minha cognição, fica no meu córtex frontal. Eu sei que a minha parte relacionada a comportamento fica no meu polo frontal do córtex frontal. Eu sei que a minha parte relacionada ao meu córtex relacionado, então, a minha percepção corporal, percepção espaço-temporal, própria percepção, fica localizada, então, no meu córtex parietal. Porém, todas as vias, primeiro, chegam até o tálamo e depois o tálamo, através de neurônios de projeção talâmica, vai projetar essas informações, então, até as suas respectivas áreas. Áreas primárias, tá? A área primária da audição, a área primária da visão, lá no sulco calcarino, no lobo cipital. A área somatossensorial, então, no nosso giro pós-central, localizado lá no nosso córtex, então, parietal, e essas áreas, então, elas vão ser distribuídas. E depois, é nosso sistema muscular. E aí, eu coloquei uma representação, então, do nosso sistema muscular, com o nervinho, então, levando uma informação, levando e trazendo, na verdade, uma informação para o nosso músculo bíceps brachial. Tá? E aí, quando a gente fala sistema muscular, então, o sistema muscular, na verdade, ele vai compreender as duas informações. Tanto em formação motora, porque o nosso músculo é o grande efetuador dos nossos movimentos, tá? Então, é o nosso órgão efetor de movimento, mas também o nosso músculo tem sensibilidade. Então, o nosso músculo traz sensibilidade através dos nossos receptores musculares para o nosso sistema nervoso, e ele também recebe em formação motora para execução de movimento. Depois, quando a gente pensa, então, em sistemas envolvidos, especialmente nas encefalopatias crônicas não progressivas da infância, a gente vai ter, primeiro, o principal sistema comprometido, então, vai ser o cognitivo. Então, a gente pode falar que de 50% a 75% dos pacientes com encefalopatia crônica não progressiva da infância, ou seja, com paralisia cerebral, eles têm um retardo de aprendizado. Felipe, mas como assim um retardo de aprendizado? Como assim um retardo cognitivo? Retardo não significa que o paciente, ele vai ter o... Ah, então o paciente não consegue aprender? Não! Significa que ele vai ter uma dificuldade, ele vai demorar mais tempo. Esse retardo de cognição, esse distúrbio de aprendizagem, ele vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, de paciente para paciente. Então, a gente não pode considerar um retardo como um distúrbio grave. Retardo significa que ele tem uma dificuldade cognitiva, dificuldade de memória, dificuldade de aprendizado. De 50% a 75% dos pacientes têm distúrbio cognitivo relacionados a isso. 65% dos pacientes têm distúrbio de linguagem. E aí, a gente tem tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Além da linguagem verbal e a linguagem não verbal, a gente tem a linguagem escrita, a linguagem falada. Então, eles normalmente têm comprometimento em áreas da linguagem. Felipe, que áreas são essas? A área de Wernicke, que fica lá no giro angulado, então, entre os nossos lobos frontal, parietal, temporal e ocipital, que é uma área, então, de associação. E essa área é extremamente importante, então, porque vai ser a nossa área responsável pela sensibilidade da fala. Ué, Felipe, mas como assim sensibilidade da fala? Sensibilidade na fala, na verdade, é a programação da fala. Então, toda vez que a gente está falando alguma coisa, a gente está pensando, a gente está programando aquilo que a gente vai falar. Então, essa programação do discurso, então, ela passa pela nossa área de Wernicke. Da área de Wernicke, então, após a gente programar, a gente vai mandar essa informação da área de Wernicke para a área de Broca, que é a nossa área motora da fala, através de um feixe, um conjunto de axônios, que é chamado de feixe arqueado. E quando chega, então, na área de Broca, a gente vai ter a nossa área motora da fala. Então, quando a gente fala de tubo de linguagem, normalmente, 65% dos pacientes têm alguma alteração, ou na área de Wernicke, ou no feixe arqueado, ou na área de Broca. Depois, a gente vai ter distúrbios auditivos. Então, os pacientes podem apresentar distúrbios auditivos. Cerca de 25% dos pacientes, então, apresentam algum tipo de distúrbio auditivo relacionado, então, principalmente com o nosso córtex temporal. Distúrbios visuais, 25% também, relacionados com o nosso córtex ocipital. E 25% a 35% dos pacientes apresentam, então, quadros ou cursam com quadros de epilepsia. Principalmente na primeira infância, quando são mais novos. Depois, tratado, isso aí vai diminuindo gradativamente. Então, quando a gente pensa, então, em sistemas envolvidos, os sistemas envolvidos ou as áreas acometidas, elas vão depender, então, de cada área do córtex. Então, quando a gente está vendo aqui essa imagem, a gente percebe que a gente tem lá o nosso córtex frontal. Então, a gente tem, na imagem, à esquerda, a gente vai ter, então, uma vista superior do nosso encéfalo. Nessa vista superior, a gente está vendo, então, o sulco, a fissura longitudinal, que está separando, então, o meu hemisfério direito do meu hemisfério esquerdo. E aí, a gente consegue ver, então, com vista superior, principalmente o lobo frontal e o lobo parietal. Aqui, já na imagem à direita, a gente está vendo, então, o nosso hemisfério com uma vista direita, o nosso hemisfério direito com uma vista direita, onde a gente consegue perceber, então, o nosso córtex frontal, o nosso córtex parietal, o nosso giro pré-central, o nosso giro pós-central, o nosso sulco central, o nosso sulco lateral, o sulco de sílvios, abaixo do sulco lateral, o sulco de sílvios, a gente consegue visualizar, também, o nosso córtex temporal. E aí, o nosso córtex temporal, então, dividido em giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior, sendo que a área primária da audição fica localizada no giro temporal superior, secundária, giro temporal médio, giro temporal inferior. E na região mais posterior, então, está localizada mais à nossa esquerda aqui, a gente vai encontrar, então, o nosso córtex ocipital, que vai ser o grande responsável, então, pela nossa sensibilidade visual. Felipe, mas qual a incidência, qual a prevalência, tá, qual a incidência e qual a prevalência, então, das encefalopatias crônicas não progressivas da infância? Da paralisia cerebral, né? Com a forma como a gente conhece já popularmente, e a forma mais antiga, a nomenclatura mais antiga que a gente tinha, então. Tá, então, quando a gente pensa em incidência e prevalência, tá, é o segundo maior acometimento do cérebro, tá, então, ela é bastante importante para quem vai trabalhar com clínica de neurologia, para quem vai trabalhar com reabilitação neurológica, porque é muito frequente a gente pegar paciente com encefalopatia crônica e com sequelas dessa encefalopatia crônica, tá, é a primeira como causa de retardo cerebral e acontece em dois a cada mil nascimentos. Quando a gente pensa, então, em prevalência, essa prevalência não tem sido alterada muito com o passar dos anos, tá, então, a gente tem principalmente em prematuros, que tem maior índice de sobrevivência, quando eles são diagnosticados e tratados, né, bastante, de forma bastante rápida e precoce, e a intervenção precoce, então, ela vai ser realizada de acordo com o estudo e a qualidade de movimentação espontânea de cada paciente. Por que isso? Porque cada paciente vai ser diferente, apesar da gente ter, nossa, mas todo paciente com encefalopatia crônica não progressiva da infância não é a mesma coisa? Não. O que vai determinar, então? O que vai determinar é qual a extensão da lesão e qual é a área da lesão, tá, então, dependendo da área da lesão e da extensão da lesão, a gente pode ter síndromes muito incapacitantes ou pouco incapacitantes, aí o tratamento, o prognóstico, tudo vai depender desses fatores. Depois, como é que a gente vai classificar? A classificação, então, ela vai ser de acordo com a distribuição topográfica. E aí, nessa distribuição topográfica, então, a gente pode ter o que a gente chama de diplegia, hemiplegia ou quadriplegia, tá? Felipe, mas qual a diferença de diplegia para paraplegia? Qual a diferença de quadriplegia para tetraplegia? Então, para só, olha só. O que acontece? Quando a gente fala diplegia, eu estou falando que eu tenho comprometimento predominante em dois membros. Quando eu falo que eu tenho quadriplegia, eu estou falando que eu tenho comprometimento predominante em quatro membros. Mas o prefixo de e o prefixo quadri correspondem à lesão encefálica. O prefixo para e o prefixo tetra correspondem, então, à lesão medular. Quando eu falo que o indivíduo é paraplégico, significa que ele teve uma lesão medular abaixo de T1, tá? Ou seja, de T2, do nível medular T2 para baixo. E aí, ele pode ser um para alto, um para médio, um para baixo. E ele pode ser um paraplégico ou um paraparético, se a lesão for completa ou se a lesão for incompleta. Quando ele é tetra, é quando ele tem uma lesão medular acima de T1. Então, ele pega ou ele tem comprometimento de plexo braquial. Então, o plexo braquial é C5, C6, C7, C8 e T1. C5, C6, troco superior. Se ele tiver uma lesão tetra em C5 e C6 ou acima disso, ele é um tetra alto. Se for acima de C5, completo. Se for C5, C6, tetra alto. Se for C7, tetra médio. Se for C8 e T1, tetra baixo. Mas é tetra por quê? Porque tem comprometimento de membro superior. Mas como a gente está falando, então, de encefalopatias crônicas não progressivas da infância, a gente está falando, então, de lesões encefálicas. Então, nas lesões encefálicas, ele pode ser diplégico. O que significa diplégico? Diplégico significa que envolve os membros inferiores mais do que os membros superiores. Então, olha só a diferença. Ele tem comprometimento dos quatro membros, mas a predominância dos membros inferiores. Felipe, qual é a lesão? Qual é a característica mais comum na diplégia? Marcha em tesoura. Ou seja, com espacidade dos adutores. A gente vê muito isso em muitas crianças e adultos também, com sequela de encefalopatia crônica não progressiva da infância. Quando a gente fala de hemiplegia, então, M significa que pegou um dimídio do corpo, um hemicorpo. Então, nas hemiplegias, então, a gente tem comprometimento de um dimídio do corpo, de um hemicorpo. Então, ele vai ser hemiplegico à direita ou hemiplegico à esquerda. Significa que o comprometimento encefálico dele foi predominantemente de um hemisfério cerebral. E quando a gente fala de quadriplégico, então, quadriplégico compromete os quatro. Sim, só que aí inverte o quadriplégico diferente do diplégico. Ele também tem comprometimento dos quatro. Só que o comprometimento maior vai ser dos membros superiores. Mas, Felipe, mas por que a gente fala quadri, então, se agora o comprometimento dos membros superiores? É porque os membros superiores estão relacionados com a maioria das nossas atividades de vida diária. E os nossos membros superiores têm muito maior habilidade fina. Então, quando a gente tem comprometimento de membro superior, as nossas incapacidades, as nossas dificuldades, as nossas sequelas, elas são consideradas muito mais incapacitantes, muito mais limitantes. Não que esse indivíduo não tenha também alteração de membro inferior, mas ele vai andar. Só que ele vai ter muita pouca funcionalidade de membro superior. Já no diplégico, ele vai ter uma dificuldade de andar, mas vai andar, mas ele vai ter uma boa capacidade de membro superior. Então, aqui, para vocês, nossa classificação ou distribuição topográfica, a monoplegia, que é muito incomum, ou seja, a menos comum que tem, monoplegia, como o próprio nome já diz, eu tenho uma plegia que pega um único segmento. Então, ou só um membro superior, ou só outro membro superior, ou só um membro inferior, ou outro membro inferior. Quando que essas monoplegias estão relacionadas? Normalmente, quando você tem alguma lesão muito específica, por isso ela passa a ser tão rara. Então, o que é mais comum? A hemiplegia, comprometimento, então, de um hemicorpo. A diplegia, comprometimento dos quatro com predominância de membro inferior. A quadriplegia, comprometimento dos quatro com predominância dos membros superiores. Então, quando a gente fala dos principais comprometimentos, a gente vai ter, então, alteração de tônus muscular. Felipe, a alteração do tônus significa que o tônus está mais alto, ou significa que o tônus está mais baixo? Não sei. Depende da área comprometida. Por que isso? A alteração do tônus significa que ele pode ter uma hipotonia. Exemplo. As hipotonia são sinais de lesão, principalmente cerebelar. Então, se ele tem uma encefalopatia crônica, encefalou, pega também cerebelo. Então, se ele tem uma isquemia ou uma alteração cerebelar, ele vai ter uma hipotonia. Se ele tiver uma lesão piramidal, ele vai ter uma hipertonia elástica, com um sinal de canivete, que a gente chama de espasticidade. Se ele tiver uma lesão extra piramidal, ele vai ter uma hipertonia plástica, rigidez, com sinal da roda denteada. Então, quando a gente fala de alteração do tônus, ele vai ter uma alteração, mas vai depender de qual via foi comprometida. 90% dos casos tem lesão piramidal e cursa com espasticidade e sinal de canivete. Alteração de ritmo de movimento. Então, a alteração do ritmo de movimento, ele pode ter uma taxinesia, ou seja, movimentos mais acelerados, ou ele pode ter bradicinesia. Vai depender do quê? Vai depender também das vias comprometidas. Então, normalmente, alterações de ritmo de movimento são derivadas de lesão extra piramidal, que controla, então, o ritmo de movimento. Ele vai ter ataxia. Então, a ataxia vai ser derivada também da via. Então, se ele tiver uma lesão cerebelar, ataxia cerebelar. Se ele tiver um outro tipo de lesão, ele vai ter ataxia, que, na verdade, é uma alteração de coordenação de marcha e coordenação, e de movimento. E essa alteração de marcha, coordenação de movimento, que é a ataxia, então, ela vai ser de acordo com a lesão. Pode ser uma ataxia vestibular, pode ser uma ataxia cerebelar, pode ser qualquer outro tipo de ataxia relacionada ao tipo de lesão que ele vai ter. Então, sempre a gente tem que fazer uma avaliação mais específica possível para tentar entender qual é a local da lesão, qual é a extensão da lesão, quais são as vias comprometidas, para entender os sinais, sintomas, prognóstico, deficiências, incapacidades que esse paciente vai apresentar para a gente. Alterações de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, na criança, a gente já vai perceber isso, que ela vai ter, então, dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente tem que voltar aí, dar uma repassada naquelas fases do desenvolvimento motor. Com quantos anos a criança começa a rolar? Com quantos anos ela fica de puppy? Com quantos anos ela rola? Com quantos anos ela fica de quatro apoios? Engatinha, engatinha, só com um lado. Engatinha, cruzando, faz dissociação de cinturas, fica em pé, anda. Então, a gente tem que ter, e a gente vai ter que lembrar as fases do desenvolvimento motor. Além disso, também, a gente vai estudar, então, para falar sobre desenvolvimento neuropsicomotor, a gente tem que estudar fases do desenvolvimento neuropsicomotor e reflexos. Todos os reflexos primitivos. E esses reflexos, então, que são primitivos, aqueles que vão ser abolidos e os que vão permanecer. Então, é muito importante. E depois eu vou estar postando aula para vocês aqui só sobre neuropsicomotricidade, desenvolvimento neuropsicomotor, para a gente poder fazer a correlação e vocês entenderem o que é normal e aquilo que foge do padrão de normalidade, que pode ser um retardo ou pode ser alguma coisa mais séria. E distúrbios ortopédicos. Dentro de distúrbios ortopédicos, o mais comum apresentado por esse paciente, então, vai ser o nosso pé torto congênito, tá? Que a gente vai precisar saber tratar aí para esse paciente, então, conseguir desenvolver uma marcha mais funcional possível. Mas, Felipe, qual é a etiologia? Etiologia significa causa, né? O que causou aquilo ali. Então, dentro de etiologias, a gente tem três possíveis fatores, que a gente chama de fatores pré-natais, natais e pós-natais. Dentro dos fatores pré-natais, a gente vem primeiro com as má formações encefálicas. Então, as má formações encefálicas, então, acontecem durante a fase embrionária, principalmente quando ou ele sofre uma hipóxia, uma isquemia durante essa formação, ou quando essa criança, então, tem sofrimento fetal, tá? Por isso é muito importante, então, o acompanhamento pré-natal adequado para saber, então, que essa criança não está entrando em sofrimento fetal e que isso não está alterando o desenvolvimento do sistema nervoso dessa criança. Depois, podem aparecer também os erros hereditários, as doenças hereditárias de desenvolvimento, fatores maternos congênitos também, como drogas, algumas doenças que a mãe pode contrair durante a gestação, para problemas placentários, principalmente a placenta prévia, né? E aí, em alguns casos de placenta prévia baixa também, que ela pode apresentar um maior risco, e a prematuridade. Por quê? Porque a gente sabe que o desenvolvimento ou a maturação do nosso sistema nervoso, ela leva um tempo bem maior. Então, qualquer prematuridade, então, pode prejudicar todo esse processo. Depois, a gente vai ter o que a gente chama de fatores neonatais, tá? Então, esses fatores neonatais são, principalmente, fatores traumáticos, que podem acontecer, então, durante o parto, tá? Principalmente. E a isquemia, anóxia, ausência de oxigênio, e a hipóxia, diminuição da quantidade de oxigênio. Normalmente, muito relacionados, então, com as circulares de cordão, que podem acontecer, então, no pré-parto ou durante o processo do parto. E os fatores pós-natais, TCE. Mas como assim o TCE? É, exemplo, a criança no parto caiu, bateu com a cabeça. Ou, não necessariamente no parto, mas depois, muito novinha ainda, foi pra casa, deixou a criança cair e bateu com a cabeça. Nem sempre o traumatismo crânio encefálico vai ser aberto. Então, qualquer batida na cabeça significa traumatismo crânio encefálico. Tá? Fechado, se não teve fratura de crânio. Aberto, se teve fratura de crânio. Como a gente sabe, então, que o crânio da criança é muito mais frágil, ele não é completamente calcificado, não é completamente fechado, porque a gente tem as moleiras, então, que são as nossas fontanelas. Fontanela anterior, que é o nosso bregma. Fontanela posterior, que é o lâmbida. Então, tem espaços. Então, a proteção, ela não é tão eficiente. Qualquer batida, qualquer trauma ali, pode gerar uma consequência maior. Infecções de sistema nervoso central, então, também podem gerar alterações, então, lesões, isquemia e consequências, então, crônicas por resto da vida. Desnutrição e depois, por último, então, em menos frequentes, acidentes, sufocamentos, afogamentos, são todos, então, considerados, então, como fatores pós-natais. Poxa, Felipe, muita informação, né? Sobre paralisia cerebral, sobre encefalopatia crônica não progressiva da infância. Mas vamos falar, então, dos recursos fisioterapêuticos. Então, quando a gente pensa em recursos fisioterapêuticos, a gente tem diversos. O que é importante sempre salientar? Que cada recurso fisioterapêutico, ele tem que ser indicado de acordo com a necessidade daquele paciente, com a necessidade daquela criança, com a idade daquela criança, com a capacidade motora daquela criança, com a capacidade cognitiva daquela criança. Então, particularmente, eu gosto muito do método Bobat para trabalhar, então, com essas crianças. Mas o método Bobat, ele é muito eficiente para crianças, para bebês. Mas é o método Kabat, né? Que é o método de facilitação neuromuscular proprioceptiva para adultos, ele é muito mais eficiente. Ah, mas eu também tenho terapias aquáticas, então, né? A hidroterapia com o método de Halloween, que até coloquei na imagem aqui para vocês. O Halloween é bom? Bom, muito bom, né? Para crianças menores, para quem tem mais dificuldades, maiores incapacidades. E o Bad Haggaz? O Bad Haggaz já é muito mais eficiente para quem colabora, para quem é mais ativo. A gente tem ainda ecoterapia, tem vários recursos. Então, a gente não vai ficar se prendendo a falar, porque a ideia desse nosso vídeo aqui, dessa nossa aula, é falar um pouco da encefalopatia crônica não progressiva da infância, da etiologia, dos principais sistemas acometidos, dos principais sinais e sintomas. Mas, se necessariamente, ficar determinando o tratamento. Todo tratamento, ele vai ter que ser prescrito de acordo com a avaliação. Então, o que é mais indicado? Haluik, Bad Haggaz, Bobat, Kabat, um fortalecimento na academia. Cara, você pode fazer uma série de coisas. Desde que o seu paciente seja adequadamente avaliado. E que aquele tratamento, então, seja prescrito de acordo com as necessidades dele. Então, esse paciente vai ser avaliado, tratado, reavaliado e assim sucessivamente. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. Do mesmo jeito que quando eu vou no médico, o médico pode me avaliar e pode me prescrever um medicamento. Pode avaliar a Paula e prescrever outro medicamento para a Paula. Pode avaliar o Henrique e prescrever outro medicamento para o Henrique. E cada pessoa, então, vai ser tratada de forma diferente, de forma singular. Respeitando, então, as nossas características e as nossas individualidades. Isso é muito importante. Então, a gente tem diversas formas, diversas abordagens. Hoje em dia, a fisioterapia, ela evoluiu demais. Então, a gente tem muito tratamento, muito eficiente para a recuperação, reabilitação desses pacientes. Não falo uma reabilitação completa, porque isso aí vai depender muito de caso a caso. Então, por isso é tão importante avaliar, traçar um prognóstico para esse paciente. Depois, para traçar, então, o nosso programa de tratamento. E isso tem sempre que ser muito transparente com a criança, com a família. O que ela tem de potencial? O que a gente consegue ganhar? O que, olha, isso aqui é muito difícil. Então, vamos deixar para depois. Vamos conquistar degrau, degrau. E o principal, deixar essa pessoa o mais funcional e o mais independente possível. E é em cima disso, então, que a gente vai trabalhar o tempo todo. Em cima de funcionalidade. Beleza? Galera, espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Hoje, nesse vídeo, então, a gente está falando sobre encefalopatia crônica não progressiva da infância. A antiga paralisia cerebral. Espero poder ter ajudado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe no comentário também o que vocês acharam. Porque a gente vai estar sempre produzindo mais conteúdo para vocês. E de acordo com as necessidades de vocês. Beleza? Galera, um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.